Caiu B.J. É crel, é crel neles, é crel, é crel nelas, Vambora que vamo, vambora que vamo! A dança crel tem que ter disposição, A dança crel tem que ter habilidade, Pois essa dança ela não é mole não, Eu venho te lembrar que são cinco velocidades, Pra dança crel tem que ter disposição, Pra dança crel tem que ter habilidade, Eu venho te lembrar que ela não é mole não, Eu venho te falar que são cinco velocidades, A primeira é devagarzinho, é só aprendizado hein, É assim ó, crel, 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 Se ligou, de novo, crel, 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 Número dois, crel, 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 Continua fácil né, de novo, crel, 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 crel Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 T.J. Velocidade 5 na dança do Créu A dança Créu tem que ter disposição A dança Créu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são 5 velocidades A dança Créu tem que ter disposição A dança Créu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Créu, Créu, Créu Se ligou? De novo Créu, Créu, Créu Número 2 Créu, 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 Créu Continua fácil, né? De novo Créu, 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 Créu Créu, 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 Cr Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu